Edivaldo Nogueira ganhou o segundo turno das eleições da capital com 150.823 votos. A segunda candidata, Daniela Garcia, alcançou 109.869 votos. Mas o que chamou a atenção foi o número de abstenções. 112.597 eleitores deixaram de votar neste domingo, o que representa 27,81% do eleitorado. Isso quer dizer que o número de pessoas que deixaram de votar foi maior do que os votos obtidos pela candidata Daniela Garcia. Olha, na capital as eleições começaram no horário previsto e não houve problemas registrados. A votação no segundo turno das eleições municipais em Aracaju ocorreu de forma tranquila. Mais uma vez, pessoas com mais de 60 anos e do grupo de risco da Covid-19 tiveram prioridade, com horário especial para votar, das 7 às 10 horas da manhã. A gente chega aqui e não tem muita pouca gente. E pela idade também, né? Aí eles votaram a gente das 7 às 10. Foi ótimo. O uso da máscara foi obrigatório, assim também como a higienização das mãos antes e depois do voto. O eleitor também tinha que observar o distanciamento social. O Colégio Barão de Mauá é o maior local de votação da capital sergipana. São 16 sessões distribuídas para mais de 6 mil eleitores. Mas por aqui, a votação também ocorreu de forma tranquila. A capital sergipana possui três zonas eleitorais e mais de 1.200 sessões. Neste segundo turno, foram disponibilizadas 1.201 urnas de sessões e mais 207 urnas de contingência. Mais de 404 mil eleitores estavam aptos a votar. O prefeito reeleito Edivaldo Nogueira daqui a pouquinho vai estar ao vivo aqui no Estúdio do Balanço Geral Manhã para falar sobre os novos planos e projetos aqui para a capital. Ele já chegou na emissora, está no camarim, passando por toda a equipe. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente ao vivo.